Largamos Vambora, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco Estamos com uns mini Zetas aqui Um modzinho muito maroto Uma das coisas... Opa, meu amigo Inteligência artificial fluida e orgânica ali na frente Que que é isso? Estamos com um modzinho muito legal Meu Deus do céu! Agressividade, estupidez e ignorância reinando aqui em Silverstone E vamos tentar pela terceira vez Antes que a gente seja obliterado Estamos com um modzinho muito maroto Muito legal Aqui pro acerto Corsa Minha... Carro de tra... Ai, carro traçando dianteira é um horror Mas esse mod é bom, esse mod vale a pena Meu amigo Você acelera e ele sai de frente que é uma beleza Não dá não É o Mini Cooper JCW Do UK Challenge Do campeonato em inglês Aqui um carrinho em inglês Campeonato em inglês, pista em inglesa E meu... Minha luzinha aqui não funciona direito Fica caindo toda hora Cinco voltinhas rapidinhas aqui Essa é uma das coisas que eu mais gosto de fazer no acerto Corsa Aqui é descobrir mods novos Descobrir experiências de dirigibilidade nova Uma pistinha que a gente também costuma... Não costuma gravar vídeo... Opa! Se eu não sou muito fã dessa pista não Eu acho ela muito plana E tem umas curvas ali que... Estão além das minhas capacidades É que essa versão aqui Essa versão aí Essa International aqui Que é uma versão mais curta É mais tranquila E ela pega as melhores partes pra mim Tirando aquela sequência de S lá Eu acho sensacional Mas não tenho capacidade pra fazer aquilo de maneira decente Essa versão tem as melhores curvas além daquela Eu gosto desse finalzinho aqui Minicúper é um carrinho ou tração dianteira Infelizmente, né? O que faz com que você saia de frente lindamente Quando você acelera no meio da reta Essa versão aqui é uma versão tunada São quase 300 cavalos de potência Um carrinho com uma distância entre eixos pequena Então ele tende a ser bastante ágil E aí que a tendência de carros normais de tração dianteira Que fica um pouquinho minimizada Por conta dessa distância curta entre eixos aqui Mas mesmo assim Você tem que planejar muito bem o meio de curva seu ali Pra você não tá muito lento Porque se você quiser compensar um pouco de falta de velocidade E acelerar o carro vai sair de frente E aí sua curva já era Ao mesmo tempo que no ato da frenagem A traseira fica solta Então assim, pra quem sabe Pra quem consegue deixar a traseira solta Frear E depois Calma Conduzir o carro numa velocidade Certinha na curva Deve ser lindo Pra mim Que não sei fazer nada disso É um caos Mas tudo bem A gente tá aqui pra passar vergonha Curva de Curva de alta velocidade Assim acaba não fazendo diferença Muito porque você só solta um pouquinho O acelerador e já volta a acelerar Mas as curvas de baixa e de média Principalmente com o raio mais longo São complicadinhas Pra dizer o mínimo Olha só como que sai de frente Meu Deus Atingindo 200 e 210 Por aí no final Toda essa reta A gente já vai assim Caminhando pra parte final Vai ficar bem curto esse vídeo aqui Porque a pista é curta Então vai dar uns 6, 7 minutinhos de vídeo Eu vou deixar o link pra vocês Baixarem o mod Na descrição do vídeo Prometo não esquecer dessa vez Última volta Tentar me aproximar desse carro branco Aí da frente As skins são muito bem feitas Tá muito bonito Melhorei Quando o pneu vai esquentando Também ajuda um pouco Porque o pneu frio Deixa tudo mais terrível Ainda mais nessa tendência De sair de frente Que o carro já tem Agora quando ele vai esquentando Vai dando mais aderência Acaba ajudando um pouquinho Mas também não é muita coisa não Porque A alteração dianteira é terrível Eu pelo menos não sei Não sei pilotar Não sei pilotar carro Tração de prazer Imagina a dianteira Acho que não vai dar né Deu uma erradinha ali Vamos tentar Não Vamos manter minha linha aqui mesmo Mas é isso aí senhores Um videozinho curto aqui Um mod bem legal Bem feito Roda bonitinho Leve Bem otimizado Bonito E com uma física bem interessante Vai estar o link Para vocês baixarem aí Acho que vocês vão gostar A pista é original do acetão Então não tem segredo Décima terceira posição Tá bom Ok Tava com 100% de dificuldade Viu Peraí Deixa eu mudar aqui Cadê Aí tá Beleza então senhores Deixa like Comenta Compartilha A gente se vê mais tarde Falou A gente se vê mais tarde 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 Obrigado.